Agora, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, né, um pouco da sua experiência aí na Europa, né, o que você aprendeu nesse tempo, o que você gostou mais, o que você não gostou muito e como que tá sendo aí essa vida europeia, essa vida alemã, né, você tá no Brasil esses dias, né, e você tá com saudade de ir lá ou não? Gente, é um sentimento, assim, de conflito o ano todo, quando eu tô lá, eu quero tá aqui, quando eu tô aqui, passa uma semana, eu já quero voltar pra lá, então, é um sentimento, assim, o mesmo ano todo, claro, sinto falta da família, dos amigos que ficam aqui, se eu pudesse levar todos pra lá, seria ótimo, aí seria perfeito, mas, como nem tudo na vida é perfeito, tem que lidar com essas, né, com esses poréns. Como é a vida na Europa? Eu acho que a vida é o belo que você faz, independente do lugar que você estiver, sabe? Tem muitos brasileiros na Europa, tem uma, ali na cidade, só na cidade ali onde eu tô, em Stuttgart, tem uma comunidade numa rede social e tem mais de 6 mil brasileiros lá, não é difícil encontrar brasileiro, então, se você sente falta da língua e quer ter amigos e comunicar e tal, não é um problema, não seria um impeditivo, Mas, eu vejo muito que, às vezes, o pessoal se deixa bater por pequenas coisas, né, como eu comentei com você, ah, tipo, a demanda de frutas não é igual lá na Europa do que aqui, né, lá na Alemanha, porque é um país frio, então ele tem que importar, muita coisa é importada, né, principalmente essa parte de fruta, vegetal e tal. Aí o pessoal sente falta, ah, não tem, sei lá, não tem arroz, não sei lá, foi gente, compra pela internet, vai ali na loja do português, na loja do russo e eles vendem, mercado asiático, tipo, vira. Então, acho que vai daquilo que você faz, né, você pode estar infeliz aqui, como eu tava infeliz aqui, perto da família, perto dos amigos, etc., mas um pouco infeliz com a parte de crescimento pessoal e profissional, por isso que eu quis mudar. Mas, é possível ser infeliz lá também, se você se deixar essas pequenas coisas abaterem, né, então, e aí essa saudade da família, dos amigos, a gente acaba compensando pelas coisas boas, né, porque você tá perto de tudo, você pega um trem de três horas, você tá na Paris, lá na Suíça, e eu acabo tentando compensar, assim, sabe, as coisas ruins, tento ver com o lado bom e aproveitar o fim de bom. Muito bom, muito bom. E, você teve, seguindo nessa linha aí, né, com relação à parte profissional, pessoal, você considera que você teve bastante crescimento, que você teve bastante aprendizado, até com esse choque de cultura também, foi fácil se adaptar? Sim, é, o choque de cultura, né, eu falo pessoal, você, morar fora é bom, mas, você leva os seus problemas com você, não pense que você tá saindo do país e sua vida vai ser totalmente diferente, porque aquele probleminha interno que você tem, vai com você junto, na mala, então, isso, isso não tem jeito, então, eu acho assim, é do que você vai fazer a vida ali, o problema de adaptação é grande, então, você tem que ir com a mente aberta, e os alemães, eles não vão se adaptar a você, no lugar do mundo que você for, eles vão se adaptar a você, porque é sempre muito você, o estrangeiro, então, você tem que se adaptar, se você não se adaptar ao jeito deles, à cultura deles, então, volte pra sua casa, volte pro Brasil, não tem como, então, tem muitas vezes, o pessoal que se machuca, né, às vezes, tá trocando um e-mail com o alemão, aí, brasileiro, assim, a gente igual, oi, tudo bem, como você tá, eu não sei o que, eu falo da família, a gente é assim, só que, às vezes, você troca e-mail com o alemão, o cara não fala nem oi, tipo, Ah, você pode ver isso aqui pra mim? Seco, dura sim, aí eu já recebi umas reclamações do pessoal aqui falando, nossa, Juliana, o alemão X, ele tá bravo esses dias, porque ele me mandou um e-mail seco, né, direto, eu falei, não, ele não tá bravo com você, é o jeito dele, eles são assim, direto e sem cerimônias, Então, essas adaptações, pequenas coisas de cultura e tal, você tem que ter a mente aberta pra se adaptar, né, e pra tentar se adaptar a eles, se não, se você for fechadinho e quiser o seu mundinho que você tem no Brasil, e querer ter o seu mesmo mundinho lá fora, vai rolar, vai rolar. Boa, legal, hein, um bom ponto, e até o Valdezio comentou aqui também, um pouquinho aí, falando, todo bônus tem um ônus, né, Ju? Como dizia nosso antigo chefe, Carlos Gondo, não tem almoço de graça. É, there is no free lunch, é isso mesmo, não tem almoço de graça. Acho que eu nunca tinha escutado esse termo em inglês. Essa é famosíssima, essa é famosíssima do mercado financeiro, nada é de graça, nada é de graça. Em português, ok, mas em inglês, acho que é a primeira vez que eu parei pra pensar ela em inglês. There is no free lunch. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado.